Música Olha aí meus amigos, chegamos aqui né, olha que local bonito aí meus amigos Olha a piaba aí, nem gosta de uma água Mostra as riscas aí pra galera Música 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 Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim né Pessoal, hoje mais uma vez aqui na Marinha do Davi né É, pra gravar mais um vídeo pra vocês né É mais uma aventura aqui do nosso canal É no vídeo de hoje né Aí, participar dessa aventura aqui do nosso amigo Heron né Que tá ali É a filha dele né E a minha filha também É, a gente vai sair daqui né Da Marinha do Davi Aí a gente A gente vai numa praia que tem aqui Antes da Praia da Lua né É só atravessar aqui do Tarumã, do outro lado aqui do Tarumã Aí é lá que vai ser a aventura né Aí se der tempo também a gente vai soltar uma malhadeira ali né Pra ver se pega alguma coisa Nosso amigo Heron também trouxe Ele trouxe a varinha dele né Sabendo dar sorte pegar um Tô na areia né Heron Exato Só preparo É Pra andar Olha aí ó Olha aí ó Tá montando aí galera E aproveitando a oportunidade né Eu vou mostrar um pouco aqui a Como é que tá cheia aqui na Na Marinha do Davi né Olha aí galera Aqui a A água chegou um pouco Mais longe né Acho mais ou menos por aqui assim Aí daqui pra cá Já Ela já secou né Pode ver aí né Então a água já começou a baixar né Graças a Deus aí galera É A gente espera né Que essa seca não seja tão grande né Como a Como a do ano passado né Foi bastante grande aí Bastante gente Foi prejudicada aí Mas É Pelo menos por enquanto né O rio tá descendo bem devagar Espero que continue assim né E é isso aí meus amigos Então Sem enrolação Vamos pro vídeo galera Vamos começar a nossa aventura aí beleza Lá É Que 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 O que é isso? Amém. E aí 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 Olha aí meus amigos chegamos aqui né olha o local bonito aí meu amigo Olha aí Essa migueron já tá descendo aqui com a vara dele aí Olha aí Olha aí E 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 aí Já tá descendo aqui ó Então já vazou aqui o que mais de meio metro já galera E aí E aí A gente vai fazer nosso vídeo galera A gente vai juntar esses lixo Bastante lixo aqui ó Felizmente né Mas a gente vai dar uma limpada aqui nessa areia aqui galera Beleza E aí E aí E aí Cê vai acompanhando Mais uma aventura aqui do nosso canal aí E 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 aí é só de pés que aí né E aí é quem gosta de pescar ali meus amigos ali ó ó então de bote eu acho que vai atrás os pescadores tudo para cima ali ó tudo para o alto Rio Negro aí ó e aí 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 agora é a sandália lá e aí e aí e aí a garota uma nessa gente E aí e aí e aí e aí e aí o pai é a piaba aí negócio de uma água essa piaba aí nem gosta de uma água e vai para fora não tu vai até ele tá tá muito 5 o O que é isso? E aí, cadê? Nada. Nada? Tá devagar ainda, né? Devagar. Mostra as iscas aí pra galera, hein? Eita, rapaz, o homem é arrumado aqui, galera. Tô perdendo aí, que eu acho que eu tenho mais duas. Eu tenho duas iscas e não tem arroia, né? Olha aí. Rapaz, o meu amigo falou que tava pegando com essa aqui, ó. É? Essa daí é top, né? Superface, bota, pô. O trairão, o trairão aí, né? Rapaz, nem o trairão, ó. Trairão. Cadê? Acho que tem meia árvore. Rapaz, eu tava pensando aqui, eu tava olhando agora. É, como a gente tá com a malhadeira ali, né? Dá até pra esticar a malhadeira aí, pô. Acho que a parte onde não passa lanche. Acho que dá até pra esticar daquela árvore pra cá, ó. Dá pra colocar outra ali também, né? Ou coloca a beiranda, né? O negócio é as ondas, né? É a beiranda. É a mal parada. É porque naquele dia o rapaz aqui, ó. Do outro lado ali, na praia da Lua. Olha a outra ponta lá ali. Passou o cardumizão lá. É doido. Não vai parar? Não, já era aqui, pô. Ah, já era aqui? Pegou esses 300 e já era aqui, ó. Pegou demais, né? E aí as meninas tão ali, tão divertindo aí, né? É mais animada do que o filme. Rapaz, eu acho que eu tenho que virar a lanche depois aí, aqui. A zona tão grande, ó. Eita. A gente vai já fazer o churrasco, vai dar uma limpada daqui, ó. O pessoal não tem muita educação não, né? Eita, muito sujo pra lá. É, né? E também não é só o pessoal que frequenta aqui, não. É, é, que vem do rio, né? Isso. É lixo que vem pelo esgoto da cidade. Isso também, lixo. É, aí eu acho que de, aí vem com a, com a marizinha, né? Com o vento. Sim. Vem tudo pra beira aqui. É. E aí já secou bastante aqui, né? Já, tá. Olha aí, o lixo que já tá aqui em cima. Acho que já secou mais de meio metro mesmo. Tá bom pra galera aí, tá bom. Então vamos já mandar brasa aqui, né? Porque o geral é pra gente passar. É, daqui mais um dia, né, Raio? Isso aqui... É, galera, isso aqui, ó. A praia aqui, ela, ela passa dessas árvores. Passa uns 200 metros aqui, ó. Na verdade, passa mais que... Que aqui ano passado, galera. Isso aqui secou tudo aí. Ficou lá no meio do rio, lá, ó. Lá no meião mesmo. E essa parte aqui do rio negro, eu acho que deve ter uns... Uns 8 quilômetros de largura aqui, ó. Essa parte aqui. Rapaz, galera, acho que tem uns 4 quilômetros aqui, ó. Daqui até lá, né? Ficou só um baixinho. Ficou mesmo só o... O canal lá no meio, lá. Com capizal. Tem até um vídeo com a minha filha no... No meu outro canal da... Da pescaria. Que eu gravei bem aqui. Do Wallace que sabe que cai, ó. Se quiser ir lá, vai lá conferir, galera. O vídeozão top aí, ó. 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 Siga mais dele. Olha aí meus amigos aqui. Já deu jeito o fogo. Estou esperando esquentar a grelha aqui. A gente coloca aí o que está aí. O que está aí? Já as linguiças. Olha aí. Está entrando no banho aqui. Rapaz meus amigos. A gente tem que virar lancha de frente aí. A gente não cuida né Heron? É? A bicha. É. Não eu digo assim das ondas que deram aí né. O é doido galera. Rapaz quase meiou a lancha de água aí galera. E quase que ela fica aqui em cima aí ó. Porque ela ficou de lado né. Eu e o Heron aí. Na brega aí né. Não deu nem para filmar para vocês aí. Rapaz ainda entrou água aqui galera. A gente jogou o celular na água e eu enterro. Rapaz ainda bem que o celular é a prova d'água aí. Senão já era galera. Entrou um monte de água. Isso aqui é o respiro do tanque galera. Entrou aí. Tomara que não dê bronca depois. Vai o Davi. O Davi lá de casa acabou de passar. Não é não é outro. O Davi é o... O Davi é um... Passarinho que a gente cria lá em casa. E é isso aí meus amigos. Daqui a pouco a gente... Vai dar um grau nela aí né. Nossa amiga Heron já está começando ali. Mas daqui a pouco a gente vai dar um grau geral aí. Vai tratar aqui no nosso churrasco. Ali também galera. A gente já deu um grau aqui né. Já deu uma limpada nessa área aqui. Infelizmente não vai dar para limpar tudo né. Porque a área é bastante grande aí galera. Mas já fez o possível aí. Já juntou ali um bocado de lixo aí. Se der mais tarde a gente dá. A gente vai juntar mais aquela parte ali ó. Aí... A gente vai queimar né. Antes da gente ia queimar aquele lixo ali. Pelo menos não vai dar para levar né. Para jogar no outro canto. Quem está sem saco aí para... É... Para levar né. Para juntar o lixo aí. Mas... Se algum... Alguma pessoa do poder público aí né. Estiver olhando esse vídeo aí. Aqui ó. Praia da lua galera. Essa parte antes da praia da lua né. Aqui ó. O lixo aqui está imenso aí galera. Aqui. Dá uma limpada aí. Fazer um puxiru né. Infelizmente não... Não vai dar só a gente aí né. A gente já fez nessa parte aqui. Junto a uma... Uma parte não vai dar para limpar tudo. Então é isso aí meus amigos. O vídeo continua né. E a banha vai começar a pingar e a brasa vai... Fica só filé dentro. Fica só filé dentro. Vai também. Vai aguardar aí galera. Agora vai arrochar e dá... Começou a passar um arroz ainda aí né. A gente dá tempo aí de fazer um arroz. E aí eu vou fazer um arroz de fogo. O... O... O bom... O gareiro. O gareiro já gás. Aí eu vou... Fazer ele. O gareiro já gás. O gareiro já gás. É, o gareiro já gás. Ia eu vou fazer um arroz de fogo. É, eu vou fazer um arroz de fogo. Não vou fazer um arroz de fogo. Música Veja, o gareiro já gás. Tchau. É, vou soltar a escaria para ela ficar pulando lá. Olha. Achei na frente, já. Então, eu vou para ela. Não, não. Não, não. Não, não. Desce. Não? Não. Isso aqui é de barriga. E aí, está aqui do meu. Então, não dá só. Isso aqui é de barriga e pu disto. Isso aí é de barriga. Não dá. Isso aqui é de barriga. É de barriga e puxar. No meio, o de barriga está aqui. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha só daqui já virei, não sei quantas vezes o pai tá quase do jeito aí, né? o Pauli Masterchef Eron Gaspar olha aí, galerita só o ouro mesmo só o ouro e o nosso arroz aqui também daqui a pouco só a planta aí colocou essa a capa do fogão aí, né? pra proteger do vento aí, tava ventando bastante não acabar o gás, né, Nero? e o arroz não ia ficar pronto é olha aí, meu amiguinho eita olha aí, do jeito aí a farinha aqui, né? isso aqui é um tucupizinho tucupizão aqui da roça aqui, ó regional, ó sem corante top, meu irmão olha o arrozinho, galera rapaz, quase que a panela não dá aí, ó mostra a nossa mesa aí, ó olha a nossa mesa aí churrasqueira ali, né? tinha uma tábua aí no chão a nossa mesa aí, ó eita e vamos arrochar, né, Nero? vamos lá é isso aí, meu amigo as crianças já estão colocadas as crianças já estão guardando aí, ó as crianças já estão guardando aí, né, 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 né aqui, ó aqui, ó, minha mesa, olha aí, ó minha mesa, prontinha oi aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó minha mesa Viu? Viu? Viu minha mesa ali ó, minha fonte e minha mesa. Olha o filé galera, eita. Vou levar minha mão lá. Vou levar minha mão lá, vou levar meu fonte. O que fazer minha mesa? Você vai levar minha mão lá, me tá vendo? Viu? Olha que sim. Viu? 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL